A terceira Chega Chega filha da puta Tá bom Salve rapaziada, começando mais um videozão pro canal Olha quem tá ali O cara é Kone Rapaziada, deixa o like pra nós aí Esse video aqui é o seguinte rapaziada Nós vamos ter que Dar um jeito na embreagem do Audi rapaziada Porque o cara é cupim de fé Dá um hiato que o cara fez na embreagem Olha isso aí Olha isso rapaziada Olha o platô da embreagem Do Audi do Luan Olha isso O disco até que aguentou ainda mais Ficou liso, virou um espelho Mas o platô regaçou Acabou com tudo E o que nós vamos fazer agora rapaziada Nós vamos lá no centro agora Buscar a embreagem nova do Audi do Luan Que o Petrohead tá trazendo pra nós lá de São Paulo Que ele tava lá A Ana comprou a embreagem do Toretto Aí eu liguei as coisas Falei porra Toretto tá em São Paulo Petrohead tá em São Paulo Falei pera lá Liguei o Petrohead Falei mano você traz embreagem pra nós Ele falou trago Falei então fechou E ele acabou de chegar aqui na cidade Ligou pra mim e falou Tô com a embreagem aqui Então vamos lá buscar agora Acompanha com nós aí Ai guri hein Vai pega Dá conta não Rapaz o cara é o cara Fih cê é louco Uma espada de samurai Daquela lá Cai na mão do cara Deve ser pra ele Cê é louco Guisada Vamos que vamos Vamos lá Vamos buscar a embreagem do Audi Chegou a embreagem Bom guisada Pegamos a embreagem lá Com o Luan Petrohead Trouxe pra nós Inclusive eu ia até fazer um vídeo com ele Mas ele tinha acabado de chegar Tava com a cara meio amarrotada Eu falei Ele tá meio brabo Não vou fazer não Marga a mão Valeu Petrohead Obrigado mano Tando junto É nóis Quebrou um galhão Porque Que nem o Toretto falou Se ele fosse mandar por transportadora Ia chegar aqui lá pela quinta-feira E o Petrohead chegou hoje Terça-feira Tá bom pra caramba Tá lindo Vamos montar agora A embreagem de zona lá no No Aldizão E vamos ver se o cupim de ferro Vai dar conta de detonar A nova embreagem Do Aldizera Bom Luan Essa aqui é pra 500 cavalos Eu acho que você não vai dar conta não Só se você for muito ruim Mas vamos ver Vamos torcer pra que você Viva Com essa embreagem Pelo menos uns dois anos Bora lá Vamos ver essa embreagem do Audi Vamos ver se é boa A marca é boa né Ceramic power Ceramic power Ótimo Abre aí careca Deixa eu ver aqui Vamos ver se patou Isso aqui é sistema do logo É do quem careca? É do quem careca? É do quem careca? Será que o motor Será que dá certo? Será que dá certo? Sim, vai ficar top Não vai dar nem frente Mas acho que o sistema do logo É? Cadê a dele? No meio aqui tem a mola Ah, é verdade A mola vai ficar mais leve no valor Vai, né? Bom, Grisado, essa aqui é a embreagem do Audi Do Luan, G, Staticar Oi, Greco Ele tá diferente, né, Greco? Olha o peso aqui Mas você não pegou o conjunto inteiro também, né? Mas é que ela foi mais leve Essa aqui é mais leve Vem cá, é diferente daquela outra Então essa aqui vai ser do sistema do Logos, então Eu acho É, né? Fica melhor, na verdade, né? Fica melhor Isso aí E essa aqui é do Chevette, Grisado, ó Por isso que eu falo pra vocês, o cara é com pinho de ferro Ele deu conta de acabar com duas embreagens A do Audi e a do Chevette Olha lá Será que o cara é o cara ou não? Rapaziada, a embreagem já pulou pra dentro Nós tivemos que dar uma saídinha Chegamos aqui Nosso amigo Preá Colocou embreagem já Falta só agora fechar o câmbio aqui E chacoalhar o bicho, Grisada Vamos ver Vamos ver como vai ficar Grisada, já tá um pouquinho passado o horário Já tá meia-noite, como vocês estão vendo aí Mas o áudiozão ficou pronto O careca já saiu Deu um rolê Andou Engatou Tá bonitinho Embreagem zera E agora o carecão falou Vamos dar um teste Vamos fazer um Ré e 2 Vamos ver essa parada aí, Grisada É, acho que deu bom agora, hein, Guri Rapaz, largou de segundo aqui O 3 saiu patinando tudo, mano É que os pneuzinhos do carro do Luan Os A16 não tá tão legal Pior Você é louco Ó Top O careca antes de fazer esse burn out O careca tinha saído, andou no carro, né Pra poder acoplar a embreagem bonitinho Deu uma volta aí de uns 10 km Aí ele voltou e deu um taca-lhe-pau aí Parece que o trem ficou bom, hein Fala pra nós, careca Ah, caralho Ficou bom ou não? Ficou sério? Ficou bom ou não? Rapaz, você viu? Grudou, grudando? Grudando, hein Você viu o pacete, tio? Você é louco Top, mano Parece que o áudiozeiro ficou top Então amanhã nós vamos entregar pro dono Tal do cupim de ferro Vamos ver qual é que é essa parada aí Uma semana vai quebrar Uma semana, Gorda? Uma semana Bom, Grisada Amanheceu o dia E vamos dar uma volta no No áudiozão do Luan Pra nós ver como que ficou Vamos abrir aqui pra clarear mais Parece que ficou bom O careca deu uns roleontes Deu até uma largada lá na frente Lá, como vocês viram Eu tô dando a volta aqui agora Já dei umas voltas no bicho E parece que ficou bacana Tô de segundinha, hein O que tá acontecendo? Antes levantava giro E a velocidade Não levantava, né? A embreagem Então, como vocês viram Foi pro pau Agora mudou Então sobe o giro agora E sobe velocidade junto Agora ficou bacana Os caras vão falar O carro tá acelerado Não, Grisada É que eu tô com uma mão E o carro tá de segunda Mas ficou filé, mano A aldizeira ficou top Agora o problema com a embreagem Agora, creio eu Que não vai ter mais Como vocês tão vendo aí O trem tá grudando Tá levantando velocidade junto Ó, segundinha Viu aí, né? Top, mano Camerão Agora é só se divertir, né? Véi Vamo ligar pra ele agora Vamo ver se ele quer Que leva o carro lá Ou se ele ia buscar Confere aí Bom, Grisada Bora lá então Levar o audizão Pro Luzinho Que ele tá meio apurado Lá no serviço dele Ele falou Traz o carro aí Que eu te levo de volta Então, bora lá Vamo levar o carro pra ele Vamo no sapatinho Porque o copinho de vela Vamos ter que deixar pra ele, né? Bom, o motor tá zero A embreagem tá zero Câmbio é original Vamo ver qual que vai ser O próximo passo Do copinho de ferro, Grisada Vamo ver Cara, e o audizinho Ficou gostoso pra andar, véi Top mesmo Cara, acho que eu vou ter que trocar De celular, hein, mano Olha como que estoura Certo Iphone Será que eu vou pro Iphone? Vai ter que ser o jeito Bom que você mal encosta Nessas turbininhas Secador de cabelo Eu já jogo você pra trás A vontade das turbinas pequenas É essa Mas é gostoso, mano Pensa no carrinho top Pra andar Rapaz do céu Mas que entreveiro Que tá aqui, hein Ah, Grisada Isso é a pruma aí no trânsito Grisada Rapaziada E aí, o que vocês me falam? Qual que é a ideia que vocês me dão Para o vídeo dos 10K, Grisada Tamo chegando nos 10K Tamo pertinho de bater já os 10K E eu preciso saber de vocês De uma ideia Pra nós fazer aí um vídeo aí pro 10K Que tipo de vídeo nós faz Fala comigo aí, Grisada Dá ideia pra nós aí É que assim, véi Não sei se vocês repararam, né Eu faço meus vídeos Eu edito meus vídeos Tudo Tudo sozinho, né, véi A gente não tem um editor e tal É pequeno, né, véi Mas é pequeno Então, mas faz tudo sozinho Então, às vezes A nossa cabeça sozinha pensando Não pensa, de repente Em uma coisa bacana Por isso que eu preciso da ajuda de vocês Fala pra nós aí, Grisada O que vocês acham? Qual que é a ideia? Vídeo dos 10K Fala comigo, menino Grisada Sabe o que é o mais massa, véi? Tipo assim O bom do Audizinho Que é uma ratoeirinha Que todo mundo queria ter Qual que é a vontade Que todo mundo quer ter? De ter um carro forte De ter um carro gostoso pra andar Né, não de um troço duro Parecendo uma charrete velha E um carro com ar-condicionado, né Vídeo fechado Vídeo fechado Arzinho funcionando Olha lá No low, né Foi o tech Cara Isso que é o massa, véi Uma ratoeirinha Completa Né Que você pisa no trem O trem responde Ó Tamo com o ar ligado Só pra vocês terem uma ideia Ó Cara É muito massa, véi Muito massa Eu só não pulo com uma ratoeira dessa, Grisada Porque as condições financeiras no momento Não tá muito favorecendo Mas Que é uma boa Pegada É Entendeu? É uma boa pedida É uma ratoeirinha dessa aqui Audizinho em duas portas Completo Entendeu? Dá pra você fazer aí Seus rolês Um carro desse aqui Pra você ter ideia Dá pra você viajar de boa Entendeu? Vamos viajar? Vamos viajar Pau no gato Arzinho ligado Tchau, obrigado E pô, véi Vocês veem aí Como o carro desenvolve Assim Vou conversar com o Luan Depois Vou trocar ideia Vamos ver se a gente leva esse carro pro Dino Eu chuto, rapaziada Que esse carro aqui De roda Vai ter seus 300 cavalos Fácil Se não tivesse seus 300 cavalos Vai estar bem perto Então se for assim Cara 300 de roda 290 de roda É carro de 340 de motor 350 de motor Entendeu? E nós estamos falando assim Com pressão Baixa 1,40 1,35 Às vezes vem Entendeu? Porque o foco Na verdade Pra esse carro aqui Mais pra frente É andar com nitro Esse carro tem nitro Entendeu? Não tá ligado ainda Mas o foco é Andar com 1,8 Aí de pressão E botar uns 70, 80 cavalinho De nitro Lá pra cima Aí vai ver se Vamos ver se O câmbio vai aguentar Mas enfim, gurizada É uma boa pedida Mano Eu curti o carrinho Bora lá Estamos chegando aqui No Luanzinho Da Estética Pra entregar o carro Bom, gurizada Cheguei aqui no Luanzinho O que você tem a me dizer Cupinho de ferro? Foi você que quebrou Ah, ele quer Colocar a culpa É eu que sou ocupado ainda Deixa eu colocar o cinto aqui Nunca mais você faz Burnout agora Com quadro no carro Tá prenda isso aí Foi você que estragou Ah, calma Eu não tenho áudio Não Ô, você vai fazer A minha monetização Cair, viado? Tudo bem? Pronto Ah não, ficou boa Ficou boa? Ficou dura, não? Tinha que ficar igual Aquele Gol que eu tinha 300 cavalos Não, aquele lá era duro pra caramba Filé, né? Não ficou dura Não ficou trepidando Tá zero E você sente agora Que você sorta o pé O trem gruda e grudando Mudou a conversa Não, ficou boa pra caramba É que sua embreagem Ela é o sistema hidráulico Entendeu? Não é a cabo Que nem as outras Então ela automaticamente Ela faz o Ela faz até a embreagem Dura, você mole Como que é o negócio? Você quer o que agora? O nitro aqui E o corde largado Lá embaixo Igual do chevette Ah, entendeu O Beto já vai fazer Essa função pra nós Nossa senhora Mas você vai dar conta De trocar de marcha Com o pé dentro? Porque a função Do two-step Que a gente colocou Na embreagem É trocar de marcha Com o pé dentro Não, é Você quer só Pro tumoridade mesmo Não, tá de boa Entendeu Só pra Segunda Tá bom, cara? Terceira Chega Chega, filha da puta Tá bom Condenado Cupim de ferro Da puta Tá louco, mano Chega Caralho, mano Vai tomar no cu O carro ficou forte Caralho Peraí, você queria então Cupim de ferro Ficou de jeito, você queria? Falta pôr o nitro Olha só O carro ficou top, velho É louco, filho Vocês entenderam aí O porquê Cupim de ferro Né, cruzado Vocês entenderam, né? O carro acabou de colocar a embreagem E pau no carro Isso é louco Ué, não é forjado? Não é pra aguentar pau? A embreagem não é boa agora? Gastei muito dinheiro nesse carro Então ele tem que ser top Né? Ainda falta o nitro, hein? Calma, calma que vai mil nitro É isso aí, mano Cara, esse Luan é doido Eu não tenho essas coragens dele, não Não, né? Não Tá Gurizada, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Ajuda nós aí Estamos chegando perto dos 10k Precisa aí que vocês me dão ideia Para nós fazer um vídeo dos 10k Demorou, rapaziada? É nóis, então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui!